Esse Rojão Esse Rojão Esse Rojão É o Rojão da Beira-Mar Cuidados da Bombeira Olha o balanço do Gansá Esse Rojão É o Rojão da Beira-Mar Cuidados da Bombeira Olha o balanço do Gansá Sefa de Zuca Que já tá quase caduca Quando escuta esse Rojão Fica doida pra dançar Agarra um cabra E tá igual um maçarico Tirando fogo no bico No balanço do Gansá Esse Rojão É o Rojão da Beira-Mar Cuidados da Bombeira Olha o balanço do Gansá Esse Rojão É o Rojão da Beira-Mar Cuidados da Bombeira Olha o balanço do Gansá Sefa de Zuca Que é filha de Maroca Diz até que não se troca Por qualquer moça solteira Sem mostra canseira Foi dançar com Chico Braz Fez o cabra soar mais Do que tampa de chaleira